Essa mãe prepara um café da manhã lindo para os seus filhos todos os dias. Veja o que ela faz. Primeiro, um chocolate escondido. Depois, ela pega uma fatia de pão e um croissant e faz um buraco no meio deles. Em seguida, ela frita esses pães em uma frigideira. Vira, grelha os pedaços e acrescenta dois ovos. E dá uma olhada no resultado. Parece absolutamente delicioso. Se você gosta de um café da manhã recheado, inscreva-se.